E tá pensando que nosso papo de beleza acabou? Que nada! Aqui no Sempre Bem a gente sempre tem mais uma dica pra dar. E nós mulheres sabemos, o nosso estado de espírito varia de acordo com o dia. Tem dia que estamos mais inspiradoras, outros dias que estamos mais românticas, em outros mais tentadoras. E foi inspirado nessas várias paixões que uma mesma mulher pode viver, que surgiu a linha de hidratantes e óleos corporais de amêndoas Paixão. Olha só, os hidratantes Paixão ajudam a devolver a água da pele e com a sua textura super leve, deixam a pele, gente, cheirosa e linda por até 24 horas. Hum, isso sim é proteção, hein, gente? Já os óleos corporais Paixão agem contra a desidratação e a perda da elasticidade, de verdadeiros aliados, na busca por uma pele sempre saudável e bonita, do jeitinho que a gente gosta, hein? Sem falar, ai, gente, nos deliciosos perfumes que toda a linha tem. Então, agora você já sabe, quer cuidar da sua pele sem abrir mão da refrescância e perfume? Aposte nos hidratantes e óleos de amêndoas Paixão e sinta-se bonita o dia todo. Eita que o Sempre Bem de hoje tá bom demais! Hum, cheiroso também!